Vamos falar agora de futebol. Porto Seguro entrou precisando vencer e fez o dever de casa contra a seleção de Itapetinga. Joga no ar. Uma tarefa difícil, mas a torcida de Porto Seguro não abandonou a equipe. Depois de ter perdido para a seleção de Itapetinga no sudoeste do estado, só restava a seleção do extremo sul vencer. E o alívio demorou 30 minutos para chegar. Rubens fez 1 a 0 para Porto Seguro. No segundo tempo, a palavra foi agonia. O 1 a 0 ainda levava o jogo para os pênaltis. Itapetinga precisava de um empate para se classificar. As duas seleções ficaram no por pouco. Quase Porto Seguro fez. Itapetinga também quase marcou. E o que já era uma agonia virou um drama para as duas equipes. Imagine para os torcedores. Loteria, treinamento, técnica. Vamos às penalidades máximas. A seleção de Porto Seguro marcou 4 vezes. A seleção de Itapetinga desperdiçou chances e fez dois gols. Depois da agonia, do drama, da loteria, a palavra que a torcida mais esperava. Festa. Final de jogo, Porto Seguro classificada 4 e Itapetinga 2. E que festa merecedíssima, né? 12 horas e 28 minutos. Quem mostrou o serviço também foi a seleção de Itamaraju, que goleou a seleção de Irecê lá em Irecê por 3 a 0. Vamos agora aos próximos compromissos de Itamaraju e Porto Seguro pela quarta fase do Intermunicipal. O Itamaraju vai pegar a seleção de Valente e Porto Seguro vai enfrentar a seleção de Crisópolis. A gente vai trazer todas as informações, inclusive os treinos aí durante a semana das duas seleções que representam o Extremo Sul no Intermunicipal.